Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal É, não sei se hoje o vídeo é um vídeo muito, muito, muito legal Mas tô aqui com a Camila Oi gente Minha parceira do podcast, que inclusive vocês já viram no título E é sobre esse assunto que a gente veio falar A gente terminou esse podcast, tanto que a gente tá aqui ainda A gente teve uma reunião É, sobre tudo que rolou Sobre tudo que vai rolar Se vai rolar e tudo mais E a gente chegou a uma conclusão Que eu não sei se eu queria anunciar pra vocês agora Mas eu acho que é melhor agora do que prolongar Por isso que antes deixa o like Aquelas, né, marqueteiras Até na despedida Mas você não vai pedir o like se estreia, não? Já chega contando a bomba? Não, quando o vídeo é meio triste, sério Eu não peço desculpa Então não deixa o like não, gente Não, deixa o like Então deixa o like Agora vamos voltar Pro assunto então, gente A gente começou, a gente inicialmente A gente veio com a ideia do podcast pra viver um mês nele E foi tudo muito incrível o que a gente viveu Mas conversando agora A Vi tá com outras prioridades na vida dela Eu tô com outras Muita coisa, tá difícil Ela vim de Goiânia pra São Paulo Eu de BH pra São Paulo Então assim É... A gente não vai continuar O podcast, né? É A gente chegou à conclusão que Não vamos continuar Pelo fato de que tá muito corrido pra mim A Camis ainda vai mudar pra São Paulo Ela tá, apesar de estar Ainda em processo de mudar ou não Ela já estava com o plano de mudar Só que pra mim agora No momento fica muito difícil Me mudar pra São Paulo É... Não é o que eu quero Porque minha mãe tá em Goiânia Os pais do Zé Tá em Goiânia A gente tá com a Maria Alice A gente quer que ela fique com os avós Porque eu nunca tive a oportunidade De conviver com meus avós E eu sinto falta Então a gente quer isso pra Maria Alice E a gente não vai conseguir Ficar vindo toda semana E nem mudar pra São Paulo Então... Acontece que Eu decidi Não continuar No podcast E eu falei com a Camila Camila, pra mim não dá Se você quiser continuar com outra pessoa Fique à vontade Eu não vou me sentir mal Mas é que pra mim não dá Essa primeira temporada foi incrível, né amiga? A gente conheceu muitas pessoas A gente aprendeu com as pessoas A gente viveu momentos felizes Momentos tristes Choramos juntas Rimos juntas Fortalecemos a amizade Mas é que A partir de agora Já não tá dando mais pra mim Isso E eu passei pra ela E ela falou que Não queria continuar sem mim É Eu prefiro não continuar Porque foi um projeto Que começou com você E se for pra terminar Que termine assim Mas com essa lembrança mesmo Que termine com lembrança Que termine com alegria Entendeu? Então não fiquem tristes, tá? Foi um projeto que aconteceu Tá sempre guardado Nos nossos corações Nossas memórias No YouTube Tá sempre salvo lá E agora é Tempos de novos projetos Quem sabe futuramente Um outro projeto Que não seja Esse de ficar ao vivo De ficar vindo E tudo mais Mas é isso A amizade continua Com certeza Obrigada por ter tupado Obrigada por ter tupado Por participar desse projeto Amo muito você Eu também amo muito você Eu tenho certeza que vão vir outras coisas maiores na nossa vida Com certeza Foi uma grande experiência, né? Sim E foi ótimo É Foi mais do que a gente esperava, né amiga? Foi tipo uma coisa surreal, gente De coração A gente trouxe pessoas incríveis Pessoas que eu admiro muito Você também, né Camis? Todo mundo que veio Aprendemos com muitas pessoas Conhecemos outras pessoas melhor Então foi uma experiência ótima Eu sei que muitas pessoas Muito Véi Todo mundo Vem vir na rua Não sei se você, amiga Vem vir na rua e falava Aham Muito Nossa Pode ser Todo mundo parando e falando Eu tô amando Eu tô amando É muito legal Não sei o que E tipo assim Ah, porque você solta umas, né Camila? Pra saber das fofoca Não sei o que No fundo A galera ama isso Que no fundo A galera gosta E eu acho que a gente foi no equilíbrio A gente foi no equilíbrio Onde eu venho ali Você vai ali É A gente foi uma dupla Super dinâmica É isso Eu acredito que isso Que fez o sucesso do podcast Querendo ou não Foi um sucesso Foi Então Se for um sucesso Eu acho que não tem por que a gente acabar Que TROLAGEM Claro, a gente foi convincente Mas faltou chorar Não, mas é que chora Mas é por causa que Eu sabia que era trollagem Caramba Se eu soubesse que era trollagem Eu acho que eu tinha chorado Se eu tivesse me falando assim Ah, eu não quero continuar Não sei o que Eu ia ficar mal Ela vai ser pesada, amiga Deixa eu fazer assim Ai, gente Me conta se vocês caíram Você vai ter que ter que ter que ter que ter Não, por favor Todo mundo comenta Tipo assim Ai, que pena Tava amando Porque o pessoal vai não comentar Eu acho que o povo caiu Eu acho que tem uma galera que caiu Gente, não teve como vocês não caírem Gente, é mentira É trollagem Mas tem segunda temporada Ai, tem segunda temporada O que eu falei Agora, sobre o dia Você tem que seguir lá no Instagram Podcast NudaVirginha No e-mail Pra vocês ficarem de olho Falar as novas datas Entendeu? Outras coisas No spoiler de novo cenário Exatamente De outras coisas Que vai acontecer Então Que a gente tava preparando Até pro primeiro, né, amiga? Só que A gente foi muito no embalo Muito no rápido Não deu Pra colocar aqui Mas a segunda temporada, galera Tá Ou vai ser Sensacional Segunda temporada depois Segunda temporada também Inclusive a gente A segunda temporada Você acha? Eu não sei, amiga Vou perguntar aqui Pra até a galera da opinião também Você acha que compensa A gente mudar Talvez logo Cor Essas coisas? Amigo, acho que não Acho que Porque isso já ficou a nossa marca É, né? Rosa e roxo, né? Eu acho que ficou a nossa marca Se a gente mudar Às vezes muda muito É verdade É verdade Quer dizer, mas a galera pode comentar Comenta a opinião de vocês aí Mas cenário muda Não, mas comenta mais assim Nossa, que pena Eu gostava tanto do podcast de vocês Ai, meu Deus Eu vou chorar muito Ai, meu Deus Quem que eu vou assistir Nove horas da noite? Comenta aí pro pessoal Cair também na trollagem Comenta É, porque a galera vai primeiro No comentário É? É, ué Pra ver lá O que que tá rolando no vídeo Então vamos trollar todo mundo E gente, ó Tudo que eu falei Tem Na verdade É verdade Por exemplo A questão de a gente vir pra cá Toda semana É difícil Mas é um projeto Que a gente gosta tanto Que a gente tá se entregando Fazendo com amor Como todos os projetos Na vida Tudo tem a parte boa E a parte difícil E essa é a parte difícil Mas que compensa Que compensa No final das contas Tá compensando muito É, claro que a gente Eu vou ficar nessa ponte aérea São Paulo, Goiânia Goiânia, São Paulo Mas Não tem pretensão realmente De mudar, né? Não Enquanto não Mas tudo pode mudar Amigo, sou do tipo de pessoa Que eu falei assim Hoje eu não vou mudar Amanhã A Camila, tô mudando pra São Paulo É isso Mas tudo certo, né? Acho que falamos tudo É isso, gente Primeirinha com vocês Estaremos aqui de volta Na cena da temporada Sim Com certeza Então assim, cara Queira você queira Queira você não Estaremos aqui, entendeu? E a gente precisa também Agradecer Eu quero assistir Muda de canal Como diz o Léo Exatamente É isso mesmo E outra coisa É aproveitar também Pra agradecer a equipe E o Muito obrigada Lidos maravilhosos Mostra aqui, Manu Ah, obrigada, gente Foi tudo com muito carinho Obrigadão mesmo A gente precisou Que eles fossem Pra Rio de Janeiro correndo Eles foram Atenderam a gente Super Então a gente é muito grata A todos aqui Todos vocês também Que assistem Todos os artistas Que vieram aqui No podcast Passar um pouquinho Da experiência Contar da sua vivência E enfim Das sofocas Obrigada Por tirar um tempinho Da sua vida Pra estar aqui com a gente E é isso Bora pra seguir Toda temporada Agora, amiga Obrigada Bora pra seguir Na temporada Mais fortes Que tudo Então regaça o dedo No like Agora a gente pede Agora deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque se a gente bater 10 milhões Antes de acabar Vai bater 10 milhões Vou pedir 30 milhões No Instagram Nossa, deixa o meu nariz Eu preciso do nariz Pra festa 30 milhões No Instagram Exatamente E se bater 10 milhões Acabar vai ter Eu vou sortear Não, mas não entendi nada Amiga, a dicção Não, eu tava botando A dicção Fala de novo Se bater Eu vou sortear um deles Pra ele na festa Uhuuu Então bora Segue no Insta Segue no Insta Aparecendo aqui Nosso Insta Ativa o sininho Serve de todo santo dia 7 horas da noite Comenta que você caiu na trollagem Tipo, ai que pena Mas tem um cheers Com um negócio aqui dentro Um tchau, gente Um beijo Tchau Beijo, tchau Que tal a gente fazer uma trollagem Com a galera Você tá rindo Falando o que? Falando que a gente vai fazer Mais a segunda temporada Mas a gente falou no ouvido Que vai ter a segunda temporada Mas a gente fala que eu mudei de ideia agora Porque eu sou assim Todo mundo sabe Todo mundo me derrota Mas sabe que eu sou assim Eu falo uma coisa hoje Amanhã já é outra Aqui se menos é outra coisa Então vambora Se você acha que você é convincente Eu não consigo chorar Mas eu posso tentar Camila Não entendi Mas aí a gente fala assim Ai, a gente fez várias coisas Ah, não vai dar certo mais Por conta disso, disso, disso E disso, disso Tá, o Zé podia chegar E falar tipo assim Ah, gente, valeu É isso Agora segue o podcast Eu e o PH Nossa Tá bom Vambora, ó Entenda o personagem Ai, chorou Nossa, que ruim Ai, está aqui na minha mão, velho Nossa, eu não vou Eu vou desfazer essa parceria Eu vou desfazer essa parceria Parceria Parceria